Esse ambiente foi pensado em uma junção de estilos, onde o ambiente moderno, ele se integra bastante com elementos rústicos, mas que a gente consegue também compor uma iluminação clássica para deixar algo despojado e ter uma flexibilidade de uso. Foi composto com mobiliários amadeirados e também a gente tem algumas luminárias que a gente consegue compor aqui.